Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 vai Renatinho, meu irmão Vai, vagabundo, vai, vagabundo Fala meu parceiro, sincero, Paulo, nação da Ipioca Fala do Rio, fora meu parceiro, Nicolas, meu Zaraúi Ficou comigo só uma vez ainda, tô tirando onda Vou logo avisando que você não é minha nona Dê um toque pra galera que hoje vai ser pressão No meu CD que vai tocar no parede Não ficou comigo só uma vez ainda, tô tirando onda Ficou logo avisando que você não é minha nona Dê um toque pra galera que hoje vai ser pressão Fala meu parceiro, meu filho do parede não Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 mas raça uma Renatinho vai Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Tá com ciúme, tá com ciúme Ai nega, acertei mais um, viu? Olha o swing, papai Me chorou Falou meu parceiro, salvo lá de um granito Dá-me um, dá-me um Falouzão para a equipe feita e fino lá de São Rita Tá com ciúme, tá com ciúme, tá aí Falou meu parceiro, João Silva, vem comigo Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Ficou logo avisando que você não é minha dona Dê um toque pra galera que hoje vai ser pressão Ficou do meu CD, vai tocar no parê Não ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Ficou logo avisando que você não é minha dona Dê um toque pra galera que hoje vai ser pressão Ficou do meu CD, confira Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 vai ter que assumir Tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme É, pega na mão e assuma Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assuma Pega na manhãzão Pega na mão e um cabrinho de root Isso é pra rama, papai Vá, cara, hai meu Edson Célio Rodrigo Falou,攝la, o tá do clubeira Rio Estamos muito, irmão Vá, cara, o meu parceiro, pra quem não falou É, não, derruba Nós jammers aí, papai Falou, Lucas, da mesa do grau Tá com nós Com nós Marinha da Campina Decida, conorra, darão do Jorge Com o sambuai, vai usar Isso aqui é Samuel Alves, é mais ou menos assim, vem comigo aí Vai Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que eu falo, melado, peito e pincel Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que eu falo, melado, peito e pincel Alô meu parceiro Marquinhos do Crediário Patrocina os oficiais de Samuel Alves Me dá tudo checado, sua música eu vou no bom Eu digo assim Vai, show papai Alô goste do parede, meu irmão Parede na vida, eu divulgo nós aí, vem comigo assim Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha provisão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O bolso do meu pai, é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acabe o mundo O bolso do papai, é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acabe o mundo Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo vazia a bala, o Renato dos Teca, meu querido Tchau papai Padaria cinco irmãos, tá junto de gerado com a gente E agora eu tenho o prazer de chamar o meu parceiro, o Renato dos Teca, pra cantar comigo E o prazer é todo meu A cantante com o som é o alvo Esse sim é moral Minha canção é mais ou menos assim Olha papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O bolso do meu pai, é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acabe o mundo O bolso do meu pai, é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acabe o mundo Olha reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que, ó pala, melado, peixe e pincel Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que, ó pala, melado, peixe e pincel Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que, ó pala, melado, peixe e pincel Reclama de que, tô morando é no céu Bebendo mais que, ó pala, melado, peixe e pincel Valeu pela participação Ô papai Valeu ô parceiro Renavinho do CECA meu querido Esse éviotecaるixamora Esse é CED volume 2 Olha que mais uma vez Não deu certo A assumir Relacionamento sério Vem que eu tentei E não tem jeito Se a minha sina é ser Sorteiro Mais uma vez Eu falei Não deu certo A assumir Relacionamento sério Vem que eu tentei E não tem jeito Se a minha sina Confira Vem, vem Dei um bye-bye Desapeguei E pros contatos Voltei Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Olha que mais uma vez Eu falei Não deu certo A assumir Relacionamento sério Olha que eu tentei E não tem jeito Se a minha sina É ser Sorteiro Mais uma vez Eu não Vem Vem que eu tentei E não tem jeito Se a minha sina Confira E vem, vem Dei um bye-bye Desapeguei E pros contatos Voltei Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex E não quero nenhum assunto É bom demais É bom demais Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior E essa é a música minha CD volume 2 Essa é a composição Nossa Essa é a pegada Do veinho Assim Olha que coro É de rei Cavalo É de vaqueiro Mulher desmantelada É do caba Raparigueiro Mulher de todo jeito O patrão É quem traz Tem parra na fazenda Olha que o vaqueiro É quem faz WM Studio E essa vai pra tocar Nos paredões Olha a festa de vaquejada O vaqueiro frequenta Toma logo e pioca Pra ver se a coisa esquenta Pega logo o reboque O paredão E as bebidas E a parra na fazenda Hoje tá comprometida Tá esquematizado Só falta agora chamar Patrão Patrão ajeita E pode manter Começar Tá esquematizado Só falta agora chamar Patrão ajeita E pode manter Começar Olha que coroa é de rei Cavalo é de vaqueiro Mulher desmantelada É do caba Raparigueiro Mulher de todo jeito O patrão É quem traz Tem parra na fazenda Olha que o vaqueiro É quem faz E coroa é de rei Cavalo é de vaqueiro Mulher desmantelada É do caba Raparigueiro Mulher de todo jeito O patrão É quem traz Tem parra na fazenda E o vaqueiro É quem faz Olha a festa de vaquejada, o vaqueiro frequenta Toma logo e pioca pra ver se a coisa esquenta Pega logo o reboque, o paredão e as bebidas E a parra na fazenda hoje tá comprometida Tá esquematizado, só falta agora chamar O patrão ajeita aí pro desmanteiro começar Tá esquematizado, só falta agora chamar O patrão ajeita aí pro desmanteiro começar Olha que coro é de rei, cavalo é de vaqueiro Mulher desmantelada, é do cabarra, parigueiro Mulher de todo jeito, o patrão é quem traz Tem parra na fazenda e o vaqueiro é quem faz E coro é de rei, cavalo é de vaqueiro Mulher desmantelada, é do cabarra, parigueiro Mulher de todo jeito, o patrão é quem traz Tem parra na fazenda e o vaqueiro é quem faz Essa é a composição nossa Olha o swing, olha a batida Volume 2 Olha o sucesso Alô Marquinhos do Crediário Nosso patrocinador Alô Marquinhos do Crediário E tudo começou Se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando A gente só se amando Dá-lhe menino Isso é que é forró, papai Olha o sucesso Olha o swing, aê menino Fala meu parceiro Marquinhos do Crediário E o com nós aí, papai Patrocinador oficial do Sul Música Eu digo assim E tudo começou Na vaquejada Eu derrubando o boi Ela na arquibancada Ela se amando Ela prova e não pega a minha atenção Não demorou Já ganhou meu coração Eu desfilando E meu cavalo O alazão Ela gritando Vai vaqueiro campeão Bati a senha Derrubei o boi no chão E a gente foi comemorar No caminhão Confira Era o caminhão balançando Vaquejada rolando A gente foi se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando A gente foi se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando A gente foi se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando A gente foi se amando Isso aqui é que é minha pisadinha, menino Vai, vai Olha o sucesso, aê Fala meu parceiro Claudinho do Farelão E o com nós aí, papai Olha o swing Na pisadinha Falou meu parceiro Gabriel Brito Varelo na cruzão Divulga nós aí, papai S10, o papai Chegou, menino Show O som dos paredões Essa é mais um de Luan Cardoso Tamo junto, papai Essa é sucesso É pra tocar nos paredões Olha o swing, olha a batida A canção é assim Olha que eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás Só ver se eu consegui um troco Dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque eu aqui não arrumo nada Eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás Só ver se eu consegui um troco Dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque eu aqui não arrumo nada Cheguei lá no barraco Fui por quebra de cenoura Tô ganhando dinheiro Até no corte de cebola Mas o meu contrato Já se venceu Eu vim pra Morelanda Ostentá Com o dinheiro que ele me deu Assim Vem de mim em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre, leve e solto Tô solteiro na balada Vem de mim em Goiás Tava mais liso que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão E vem de mim em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre, leve e solto Tô solteiro na balada Vem de mim em Goiás Tava mais liso que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão Esse é o sucesso Olha a pegada O nome dele é Rodrigo dos Teclados Diretamente do WM Studio Olha o swing Assim Olha que eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás Só vê se eu consegui um troco Dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque eu aqui não arrumo nada Eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás Só vê se eu consegui um troco Dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque eu aqui não arrumo nada Cheguei lá no barraco Eu fui pro quebra de cenoura Eu ganho do dinheiro Até no corte de cebola E mais o meu contrato Já se venceu Eu vim pra Morelanda Da pisadinha É o nome da fera É pra tocar nos paredões Essa é a pegada do véi Diretamente do WM Studio Pra todo o Brasil Show Fala meu parceiro O Binho Pinheiro e Manda É a música do picolé Viu? A nova moda Confira É assim É, ué E eu vou passando Com o meu sonzão ligado Gritando O picolé Pra ninguém ficar parado O sol tá quente Vamos esfriar A cabecinha Pra eu parar o picolé Do meu amigo do lé Tem sabor de uva Milho verde de limão Tem leite condensado Tem de mamão Tem sabor de uva Milho verde de limão Tem leite condensado Vem, vem, vem Olha que eu sou o cara Do picolé Sou conhecido Do sabor que elas querem Meu carrinho Chama a atenção Tem vários sabores Pra tocar seu coração Eu sou o cara Do picolé Sou conhecido Do sabor que elas querem Meu carrinho Chama a atenção Que tem vários sabores É linda a canção E o ré É a nova moda Do picolé, papai Fala meu parceiro Tião Fala o Ariosa Tá junto Fala o Zão Para o Parque Aras Preta Fala meu parceiro Eu vou passando Com meu Zãozão ligado Gritando O picolé Pra ninguém ficar parado O sol tá quente Vamos esfriar a cabecinha Pra chupar o picolé Do meu amigo culé Sabo de uva Milho verde de limão Tem leite condensado Tem leite de mamão Sabo de uva Milho verde de limão Tem leite condensado Confira vai Olha que eu sou o cara Do picolé Sou conhecido do sabor Que elas querem Meu carrinho Chama a atenção Tem vários sabores Olha que eu sou o cara Olha que eu sou o cara Do picolé Sou conhecido do sabor Que elas querem Meu carrinho Chama a atenção Tem vários sabores E tem vários sabores Pra tocar seu coração Agora eu vou vender picolé Viu Tocando os corações Da rua Dá-lhe menino Isso é que é Porrão Papai É Samuel Alves Na hora do picolé Viu Vai Vai Olha o meu parceiro Gordinho do Parinão Parino da Milha Bombonilha e Gaceta Vamos fechurar Torrenta aí Com organização Vou parceiro Tchon Lano Olha o sucesso Essa é mais um do repertório Marnou E atualizar Da pegada do rei Da metaleira do menino Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar E afogando a saudade No querosene Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina E agora eu tenho o prazer De chamar Samuel Alves Valeu, valeu meu parceiro Renato Chegado Olha o suíço A gente também sabe falar de amor Eu diga assim Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando O modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo fechando esse bar E afogando a saudade Não quero nem Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Então é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito o sentimento E aí Vem Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Valeu, valeu Meu teclado de moral Renatinho do secador Valeu, valeu Pela participação Tamo junto em mistura Show papai E se quer porró Samuel Alves Renato do secado Tonta avisado E Rodrigo do secado A pegada do rei Valeu O nome da música É moda de vaqueiro Alô meu parceiro Gabriel Brito Parejou na cursão Viu? Olha aí A mulher que não dançar Ela é doida e tá doendo Viu? Uma fira Fala meu parceiro Marquinhos do crediário Patrocínio do oficial Samuel Alves Renato do secado É comigo assim Calço apertada E porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente A mulher que não dança Ela é doida e tá doente Isso é que é forró, menino Tá, menino Tá, culpa Isso aqui é Samuel Alves, meu velho E na pegada é do rei E na tira do secado é o nome da fé, né, menino Eu digo assim Calça apertada Bota longa E a camisa é da randa O meu chapéu americano Meu cavalo Manga larga Caminhonete Rebaixada O som ligado no doze Rolareu aqui de novo Essa é a morte Gota dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Calvalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, brigado É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente A mulher que não dança Ela é doido Tchau, tchau, tchau Segura o baixinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É o mesmo Ai, nega Fala, meu parceiro Irineu Divulgações Fala, meu parceiro Robinson Oliveira Já lhe pode dançar Com uma mulher doida e doente É É A onda do sucesso Show papá Show papá Fala, meu parceiro Gordido Barenão Gabriel Brito Jamilson Barenão Olha o repertório E essa é pra tocar Nos barenões Mais ou menos assim Eu sou do pipo Que não fala Porque muito melhor É fazer Se provocar Eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama Eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijando Seu pescoço devagar Garanto que tua perna Fica bamba Quando eu terminar Novinha Novinha E deixa eu te chamar De meu amor E deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada Que dou pode ser só minha E deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada Que dou pode ser só minha Alô, meu parceiro Alisson Alô, meu azulinho Tá com nós Geraldo Produções Eu sou do tipo Que não fala Porque muito melhor É fazer Se provocar Eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama Eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijando Seu pescoço devagar Garanto que tua perna Fica bamba Quando eu terminar Novinha Novinha E deixa eu te chamar De meu amor E deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E ei, solinho diferente Esse é o mais novo sucesso Da pegada do rei Alô parceiro popô da bodega Tá com nós WM Estúdio Gravando com qualidade